Agora falar então da Mega da Virada, e aí, hein? Fazer o que com 300 milhões de reais na conta? Viagem, trocar de casa, trocar de carro, ajudar as pessoas, pois é. Esse valor é a estimativa de prêmio da Mega da Virada, 300 milhões de reais. E como sonhar é de graça, né? A gente não tem que pagar pra sonhar, graças a Deus, né? Pelo menos isso. Então, muita gente que já fez e que ainda vai fazer aquela fezinha nas casas lotéricas e aquela correria até amanhã. Vamos trazer a reportagem aqui na tela do Balanço Geral agora. É de admirar a concentração na hora de preencher o bilhete. E não é pra menos. A tarefa é complicada. Escolher seis entre 60 dezenas que podem render até 300 milhões de reais na conta de um ou de alguns sortudos. A sorte da Mega da Virada de 2020 foi lançada na segunda-feira e os apostadores têm até às 5 da tarde do dia 31 de dezembro pra fazer aquela fezinha. E olha que a possibilidade de ganhar tanto dinheiro faz as pessoas se empolgarem com a chance de mudar de vida. Olha, eu faria muita coisa. Faria muita coisa mesmo. Mas eu acho que também eu ajudaria muitas pessoas. Terminar a faculdade, investir, investimento, família, né? Ajudar meu avô. Enfim, quem sabe ajudar também em alguma causa pra criança, né? Viajar, né? Viajar, comprar alguma coisa. Pô, 300 milhão é dinheiro, né? É muito dinheiro. Já pensou se ganha sozinho o que fazer com todo esse dinheiro? Meu Deus. Deixa a família tudo bem. Bom, quem apostou tem que contar com a sorte mesmo. Afinal, a chance pra acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 não são tão animadoras. É de uma pra 50 milhões. Mas em 2019, quatro apostas de acordo com a Caixa dividiram o prêmio. Entre elas, uma aqui de Santa Catarina. E venhamos. Até que serve como consolo e esperança. Durante a pandemia da Covid-19, se você prefere não ir até a lotérica, mas quer fazer aquela fezinha da aposta da Mega Sena da Virada e tentar a sorte ganhar os R$ 300 milhões, olha que ideia bacana. Você pode acessar o site da Caixa, cadastrar o seu CPF, o seu cartão de crédito e fazer direto aqui pelo site uma aposta online. É bem facinho e com toda a segurança, você faz parte de todo esse processo de sorteio. E não custa nada avisar. Se você apostou, guarde as sete chaves o canhoto dessa aposta. Somente com ele, o vencedor resgata o prêmio. Ah, e os ganhadores têm até 90 dias para resgatar todo esse dinheiro. E que dinheiro, hein? R$ 300 milhões. Dá até pra sonhar com muita coisa. Não custa sonhar, é isso daí. Boa sorte pra todo mundo aí. Eu acho que vai sair pra Blumenau. Tomara, né? Tomara. Tomara que seja você que está nos assistindo, alguém aqui da nossa equipe, né? Já pensou coisa boa?